Fala aí galerinha, tudo certo? Aqui o Alessandro, estamos saindo aqui agora da Berge 101, aí ó. Agora vamos em direção a Corupá, voltar pra casa. A INC 700 na frente. E agora partiu, né? Paisagem no fundo, né? Cheio das montanhas. O riozinho ali. O tempinho tá meio estranho. E a INC vai que vai, né? Aí ó, mais de 170 km por hora. E congarupa. E aí? Tchau, tchau. Agora vamos pôr mais um. Dois. Sempre com segurança, né, galera? Nada de pôr a vida em risco aí, assim, essas... Essas loucuras, né? Que nem aparece, às vezes, o pessoal em vídeo. Na 101 aí, acelerando, né? Tipo, 116. Aquela fileira de carro, assim, caminhão, né? Vão podando, assim, mais de 200 por hora. Aí não dá coragem não, né? Basta um, às vezes, pegar ele. Está aí ultrapassando. Está feito a merda, né? Então, sempre melhor prevenir, né? Às vezes não dá pra dar aquela esticada mais tranquila, né, mas... Sempre, assim, facilitar não dá não, né? É, agora são 20 para as 5 horas da tarde aí, né? Durante a tarde, assim, que é cabreiro, né, aqui. Tem chance maior de chover. Torcer que fique só nisso, né, e não venha nada. Como nós, aqui, né, nós só conseguimos carregar as coisas aí na mochila. Não temos uma ANC. Temos que carregar só o básico aí na viagem, né, o essencial. Não dá pra ficar carregando muito mais coisas, assim, não. Então, a capa de chuva, normalmente, está fora das viagens, né? A não ser que vá vestido com ela. Senão, não tem espaço. Escapamos aí, de ser parado na 101, essa operação de carnaval aí, né? Ou de ser pego em radar. Vimos ali a blitz da PRF no acesso secundário, né? Mas não estava na 101 ali. Então, foi tranquilo. E aqui ainda continua aquele mormaço, galera. Pra baixo aí da serra, né? É muito quente aqui, ó. Tem Jaraguá, Guaramirim, né? Joinville. Daí, quando a gente sobe a serra, daí o negócio fica bom ali. A temperatura que nós já estamos acostumados, né? E aqui é a VEG. Uma empresa gigantesca, né? Tem várias unidades aí na região. E por curiosidade, né? Basicamente, todos que possuem eletrodoméstico em suas casas, vai ter algum motorzinho aí, algum motor que foi feito pela VEG. Eles fazem aí desde motor pra liquidificador, batedeira, máquina de lavar roupas, até transformadores, geradores aí, né? Diversos outros itens, né? Sob medida, né? Sob o que a pessoa precisa, eles fabricam, né? Então, é uma empresa gigantesca. Fazem transformadores aí dele. Alta. Inclusive, é vendido aí pra fora do país também. Como diz, né? Não trabalho na VEG, nem nada não. Mas só sobre o efeito, a curiosidade aí do pessoal, né? E logo estaremos passando pela PGF aqui também. Aqui nessa BR. Nessa rodovia. E essa semana, chegar em casa, né? Já tem que verificar como que tá a pastilha de freio da moto. E daí na semana que vem, né? Próximo final de semana. E viajar também. Então, temos que ter certeza aí que não vamos ficar sem pastilha de freio aí na motoca. E acabar estragando o disco aí, né? E aí E aí E aí Amém.